Uma plataforma de agendamento para doação de sangue foi lançada em uma iniciativa do governo do Rio Grande do Sul para estimular a captação de doadores diante dos baixos estoques nos hemocentros do estado. Os usuários poderão escolher data e horário para marcar as doações. Inicialmente a plataforma agendará as doações no hemocentro de Porto Alegre, depois os demais centros de doações no interior do estado, em Passo Fundo, Santa Maria, Pelotas, Alegrete e Caxias do Sul. Os doadores terão a possibilidade de acessar o sistema a qualquer horário. O agendamento será realizado conforme disponibilidade de cada doador e da disponibilidade da agenda. O sistema oferece a possibilidade de cancelar a agenda caso necessário. Não é preciso aguardar o retorno de um funcionário para confirmação. Ao acessar o sistema, cada doador poderá verificar as datas e horários disponíveis e depois preencher os campos com seus dados, como nome, CPF, telefone e e-mail. Ao final aparecerá na tela a mensagem de confirmação do agendamento e também será enviado um e-mail de confirmação. A mensagem de confirmação do agendamento